Meus amigos e amigas de Couto de Magalhães de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de trabalho e muitos resultados em todos os municípios do Estado, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal, apresentando e aprovando propostas fundamentais para mudar para muito melhor a vida das pessoas. Agora é a hora e a vez da mudança em Couto de Magalhães. Peço seu voto para vereador, BAU 45567. Para prefeito, vote mudança, vote Tieta e Fabrício, vote 77.